Hoje eu quero te ensinar um fator diferencial de quem fala o inglês medíocre para quem fala o inglês top. E como esse canal é top, meu amigo, se prepara para você se destacar do meio da multidão. Então fica até o final, você vai aprender. Let's go! Hello everyone! Rath here! Welcome to o Inglês Formal, o inglês falado no dia a dia. Como vocês estão vendo, o som do ED. Fundamental. E tem muita gente que ainda erra, infelizmente. Mas o que é isso, Rath? O que é esse som de ED? Eu não peguei nada ainda. Calm down, take it easy. O som do ED aparece principalmente nos verbos em inglês que são regulares, quando eles são conjugados no passado. Ih, Rath, embolou tudo agora. Verbos, regulares, conjugação. Fica tranquilo que eu preparei exemplos para ilustrar e você entender tudinho. Vamos lá, como é que você diz em inglês, eu trabalhei? I work, seguido de ED, não é isso? Ou você quer falar, eu viajei? I travel, seguido de ED. E aí, como fica esse som? Mas já quando você vai dizer, eu bebi, você fala, I drank, ou eu comi, I ate. Ou seja, esses verbos, quando estão no passado e eles terminam em ED, a gente chama eles de regulares. Quando eles estão no passado e tem outro formato, a gente chama de irregular. Vamos focar só no regular hoje. Voltando para aqueles exemplos. Você vai falar em inglês, eu trabalhei. A pessoa que fala o inglês medíocre, aquele inglês da média, ele vai falar naturalmente algo do tipo, I worked, ou eu viajei, I traveled. E isso está incorreto. Sério F, eu falava I worked, eu falava I traveled, até dobrava a língua. Como que está errado isso? É sim, porque esses verbos que terminam com ED, eles fazem três tipos de som. Ou eles fazem o som de T, de D ou de ID. E aí, para você reconhecer o som de cada um, você vai ter que ouvir. Por exemplo, eu não falo worked. No caso do work, o som dele é de T. Então, você vai falar worked, worked. Então, eu trabalhei, você vai falar I worked, worked. O som é de T. No caso do viajar, não é ED, é de D o som do travel. Então, fica I traveled, I traveled. Eu viajei, então não é travel-ed, é I traveled. Tenta você falar. E ainda tem o som do id, que é o ID. Por exemplo, o verbo estudar. I studied, I studied. Não é I studied-ed, você fala I studied English. Eu estudei inglês. Rafa, eu não sabia disso. É, my dear student, você e muitas pessoas não sabem, é por isso que ficam no nível muito baixo de inglês. Passa-se policiar a falar dessa forma. Melhor ainda, quando você ouvir em filmes, músicas, você presta atenção quando o nativo falar e tentar reconhecer o som que faz. Por exemplo, quando ele falar eu cancelei a reunião, ele vai falar I canceled the meeting. Ele não fala canceled, ele fala canceled. É o som de D. Outra frase, he kissed the girl. Ele beijou a garota. He kissed, ó, he kissed the girl. He kissed the girl. Esse exemplo com o id, ó. She wanted me to go. She wanted. Id, né? Wanted. É wanted. She wanted me to go. O som de id. E aí, aprendeu? É claro que não! Olha, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui alguns verbos em inglês e você tenta falá-los. Vou botar o som pra você. Vamos juntos? Então tá aí, ó. Walk, caminhar. Walked. Walked, né? Walked. Ó, play. Jogar ou brincar. Played. 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 E esperar, que é wait. A gente fala waited. Waited. O som de id. Então fica aí, ó. Walked. Played. Waited. Você já sabia dessa dica? Comenta aqui pra mim. Se não sabia, passa a se policiar pra falar dessa forma. Você vai ver que o seu inglês vai ter muito mais fluência, naturalidade. Você vai acertar na pronúncia. As pessoas vão te ouvir falando e falar Nossa! Fala bem, hein? Essa simples dica vai te tirar do meio de uma multidão de gente que ainda não percebeu e fala errado. Você só de perceber e já falar o correto já tá em outro patamar. Você viu que esse canal te faz aprender de verdade, né? Então, pra não ficar fora de nenhum vídeo, nenhuma novidade, se inscreva logo e ativa o sino pra ficar atento a tudo que acontece. E ó, seu like, conto com ele pra que você tenha encorajamento pra fazer mais vídeos. Eu vou deixar aqui no caixa também um aulão de inglês. É sério. Uma hora de inglês que eu te ensino. Coisas fantásticas e sensacionais. Pode clicar pra assistir. E, claro, nós também temos as redes sociais. Instagram, Twitter and TikTok. Eu vou te deixar aqui com dois vídeos, um top 20 expressões que eu te ensino em inglês e uma playlist sensacional pra você começar a estudar. Fico por aqui. Kisses, kisses. Hugs, hugs. Be sharp.